Golpe usando pix, redes sociais, whatsapp, tem demais e as pessoas estão ficando no prejuízo. Tem que ter muita malícia para usar a tecnologia. Vou conversar agora aqui com o Tenente Hermilon, veio aqui a turma toda para apontar para a gente, até porque esse negócio de golpe, Marcelo, está ficando um negócio muito sério. Infelizmente, né Tenente, bom dia, muita gente está caindo, às vezes cai por uma necessidade. Tem que vender alguma coisa, tem que comprar alguma coisa, às vezes usa ali da parte emocional, da pessoa, o criminoso usa daquilo e a pessoa acaba caindo, né? Bom dia. Bom dia. É, o estrelatário é de luz, né? Ele aproveita da vontade, da vantagem da vítima aí para se beneficiar. Foi o que aconteceu ontem aí pela manhã, onde esses dois indivíduos, eles foram em lojas do interior aí para comprar eletrodomésticos e usaram esse golpe do Pix aí para se beneficiar. E como é que eles faziam isso? Como é que era essa estratégia? Eles induzem o vendedor a oferir o lucro ali, não questionam, não questionam nenhum tipo de desconto, mostram que pagaram a mercadoria, colocam no carro e levam. Leva a mercadoria embora e aí acabou? É, a vítima só descobre depois, né? Como é que as pessoas devem agir num caso como esse, Tenente? No caso, tem que conferir se o dinheiro cai na hora, né? Não pode esperar o... tem que olhar bem ali o concorrente de... Não convém esperar, não. Aí, através da denúncia aí de uma das vítimas, né? Na par da manhã, logo na par da tarde, a CPI deu a resposta aí e conseguiu alcançar os dois, chegando em casa com o veículo cheio aí de eletrodomésticos do crime. Agora, uma pergunta que você que está em casa assistindo a gente deve estar se fazendo. Meu Deus do céu! E se eu cair num golpe desse, passar dinheiro para um bandido, ou um bandido pegar as minhas coisas, falar que pagou e não pagou nada, o que eu faço? Tem jeito aí, Tenente, de reaver essas coisas? Nesse caso aí, parece que teve, né? Mas muitas das vezes não tem, né? Sim, tem como reaver depois. O grande problema é que muitas das vítimas não registram, né? Deixa de lado e aí a gente não tem acesso à informação para correr atrás desses criminosos aí. O certo é registrar, até para ajudar o trabalho de vocês. Inclusive, depois que foi feita a prisão, nas redes sociais aí já está aparecendo mais vítimas. Os mesmos, inclusive, usavam notas falsas, às vezes, para praticar esse crime aí. Qual que é a instrução que vocês deixam para a população a respeito dos golpes? Esses golpes mais atuais, incluindo digital, incluindo tecnologia, como que as pessoas devem agir? Em redes sociais, em aplicativos e tudo mais? É o que eu falei, a questão da ganância e da ambição do ser humano, né? Na vontade de oferir lucro, às vezes a pessoa deixa de prestar atenção no que está acontecendo. É onde o estrelatário se aproveita. Tá certo. Tenente, muito obrigada pelas informações, obrigado aos colegas. Nós agradecemos. Pois é, Marcelo, eu sempre falo, né? A gente que é mineiro é desconfiado, menino, mas sempre tem que estar desconfiado, tem que ter malícia, senão cai mesmo.